Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre 80 milhões pelo Paulinho, que história é essa, hein, proposta? Fizemos uma apuração exclusiva aqui no canal Bica Galo, junto a fontes dentro do Clube Atlético Mineiro, e vamos falar também sobre Bernard, né, o Bernard pode voltar pra 2024, também fomos atrás dessa informação, assista o vídeo até o final porque eu vou te falar quem vai comandar a SAF do Atlético, né, dizem que cachorro de dois donos morre de fome, então com esse monte de gente na SAF do Atlético, quem de fato terá a caneta, quem de fato será o manda-chuva do Galo, você está na área com o Marco Jeves, e depois da vinheta eu volto. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, queria pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, o like é fundamental pra que o canal continue crescendo, pra que você mostre apoio a um conteúdo que te respeita como torcedor e que trata a informação com jornalismo e com responsabilidade. Então por favor, deixa o seu like e ó, assiste esse vídeo até o final porque eu tenho informações importantes durante todo o vídeo pra você. E outra coisa, se você não é inscrito no canal Bica Galo ainda, se inscreve no canal, mas se inscreve de verdade, tá? Você vai ter acesso ao melhor conteúdo que tem no YouTube hoje do Clube Atlético Mineiro e também sobre informações exclusivas, todos os conteúdos que a gente produz por aqui. Se inscreve no canal, dê uma chance ao canal Bica Galo e estende a sua mão daí, que a gente estende a nossa mão daqui e vamos às notícias. Apuração exclusiva do canal Bica Galo. Primeira coisa, ontem saiu uma informação de que o Paulinho iria ou teria recebido uma proposta de 15 milhões de euros, que dá cerca de 80 milhões de reais, 79, 80 milhões de reais do futebol inglês, clube não informado. E essa informação foi trazida por um jornalista turco, pelo Ekrem Konur, né, que é um jornalista que o pessoal chama de Nicola, gringo e tudo mais, como um cara especializado no mercado de transferências. E, naturalmente, a gente foi atrás da informação, né, lembrando que o Paulinho é um jogador que hoje é um ativo do Atlético, recém-completou 23 anos, está convocado para a seleção olímpica pelo Ramon Menezes, isso é bom falar também. É valorizado fora do Brasil, tanto é que se fala em uma proposta de 15 milhões de euros por esse jogador, não me lembro quando foi a última proposta de 15 milhões de euros por um jogador do Atlético, talvez o Bernard, lá em 2014, 2013, né, quando ele saiu, que foi 25 milhões de euros, inclusive vou falar do Bernard em seguida, mas sobre a questão do Paulinho, né. Paulinho tem 16 jogos, Paulinho tem 16 gols e 6 assistências em 2023, é o vice-artilheiro do Atlético, é o atual artilheiro da Copa Libertadores, mesmo com o Atlético eliminado, o Paulinho é o atual artilheiro, então é um ativo do clube, certamente tem os seus problemas de finalização, problemas técnicos, principalmente para arrematar, né, com a perna esquerda e com a direita nem tanto, mas com a esquerda eu acho que ele tem um problema de finalização, mas é um jogador que tem margem para melhor, é muito jovem, como eu disse, é valorizado fora do Brasil. Os outros clubes do Brasil, se você observar, eles tratam as joias, né, os jogadores mais jovens, com mais cuidado, com mais carinho, aqui a torcida do Atlético é chamando o cara de bagra e fala que não serve, que não sei o que, eu acho que não é bem assim, como eu disse, eu tenho as minhas críticas ao futebol do Paulinho, mas eu acho que é um jogador que tem que ser tratado com um pouco mais de cuidado, porque pode render muito dinheiro para o Atlético, com certeza mais retorno dentro de campo do que vem rendendo, né, então falando sobre essa situação do Paulinho, né, essa informação aí de que vai chegar ou teria chegado uma proposta de 15 milhões de euros, eu fui atrás de um dirigente do Atlético que me confirmou que neste momento não existe proposta pelo Paulinho, tá, não existe proposta pelo Paulinho, uma outra informação também, essa em primeira mão, sobre a divisão dos direitos do Paulinho, o Atlético tem 80% e o Paulinho tem 20%, essa mesma pessoa me confirmou, então no caso aí de uma transferência na casa de 80 milhões, o Galo levaria mais de 60 milhões de reais nessa situação, tá, mas o Atlético não tem interesse em vender o Paulinho, entende que o jogador pode se valorizar ainda mais, mas primeiramente quer mais retorno dentro de campo, né, por mais que o jogador tenha bons números, as pessoas reconhecem que é um jogador que pode melhorar, principalmente na questão da finalização e pode fazer mais gols ainda do que vem fazendo, então fica aí a apuração do canal Bicagalo, neste momento não tem proposta pelo Paulinho, o Atlético não pretende se desfazer do jogador, caso chegue uma proposta de 15 milhões de euros, certamente a equipe vai estudar sobre isso, né, e pode ser que tenha algum negócio, mas nesse momento não tem nada em cima da mesa, e aí eu quero saber a sua opinião, você, torcedor, tá aí com a caneta do Atlético na mão, recebeu uma proposta, 15 milhões de euros pelo Paulinho, na mão, pegar ou largar? Deixa aqui nos comentários, você venderia? Ah, chegou a hora de falar da Betano, né, meu filho, tá procurando um lugar aí pra fazer os seus investimentos, né, pra fazer a sua renda extra aí, com os seus palpites, né, numa casa de palpites, uma casa de apostas confiável, é na Betano, tá, meu amigo, aproveita aí que é patrocinador oficial do Galo, patrocinador oficial aqui também do canal Bicagalo, e ó, agora eu te dou 500 reais de bônus pra você se inscrever e utilizar aí no seu primeiro usuário, no seu primeiro depósito, beleza? Depositou, a partir de 20 reais até 500 reais, 100% de bônus cai na sua conta, beleza? Então você tem aí uma oportunidade de faturar com o Galo e faturar, claro, com outros esportes, com baralho, com cassino, seja lá qual você preferir, beleza? Então vai apostar, meu filho, vai fazer seus palpites, você já sabe, né, vai de Betano. Falando sobre a situação do Bernard agora, né, antes de eu comentar sobre essa questão do Bernard, repita, assista o vídeo até o final, porque ainda vou falar sobre a situação da SAF, né, a gente fez uma apuração pra saber, de fato, quem que vai mandar na SAF do Atlético, agora eu quero falar do Bernard, mas antes disso, queria pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, se você não deixou o like ainda, isso é muito importante pra gente, é assim que o canal é recomendado, é assim que o canal cresce, e se não for inscrito no canal, este é o momento. Clique em inscrever-se agora mesmo aqui abaixo, tá, e venha pra família Bica Galo fazer parte do melhor canal de notícias do Clube Atlético Mineiro. Bom, agora falando sobre a situação do Bernard, né, o Bernard recentemente deu uma entrevista ao TNT Sports, falando que, em muito breve, pretende voltar ao futebol brasileiro, já tem 10 anos que tá fora do Brasil, né, o Bernard tem passagens aí, soma passagens pela Ucrânia, passou também pelo futebol inglês, inclusive foi treinado pelo Carlo Ancelotti, jogou lá com o Richardson, com o Rames Rodrigues, né, foi até bem pelo Everton, que é o time da cidade de Liverpool, e depois foi lá pro futebol dos Emirados Árabes também, e acabou que agora está no Panathinaikos da Grécia, né, inclusive é um jogador titular do Panathinaikos, né, joga ali do mesmo jeito que sempre jogou, pelo lado esquerdo, né, puxando pro meio, jogador de velocidade, de muita técnica, e o Bernard é um dos principais jogadores hoje do ataque do clube grego, inclusive eles eliminaram nas oitavas de final a equipe do Olympique de Marseille, da França, estão nas quartas de final da competição europeia, e com isso o Bernard é um jogador que tem o seu valor, que tem espaço no futebol hoje grego, que é onde ele joga. E a informação que a gente tem, apesar dele falar que trata o Galo como prioridade, né, que é atleticano, que o Galo formou ele, que revelou ele pro mundo, inclusive o Bernard tem até camarote na Arena MRV, como outros jogadores também, é que o Bernard em 2024 pode ser sim uma opção pro Atlético, tá? A vontade do jogador, juntamente com uma possibilidade, né, de reduzir os ganhos, claro, que ganha fora do Brasil, somam aí a vontade também no Atlético de ter um jogador com identificação da torcida, com identificação do clube, e um jogador que dá retorno técnico dentro de campo, então em 2024 pode sim pintar o Bernard com a camisa do Atlético. E aí, torcedor, eu queria saber também sua opinião sobre isso. Nesse momento, não tô falando que o Paulinho vai sair, mas caso o Paulinho saia do Atlético, o Bernard é uma boa reposição? Deixa aqui nos comentários o que você pensa. Bom, agora falando um pouco de SAF, né, falando um pouco da SAF do Atlético, muito tem se dito, apurações, mídia, canais, muitas informações, de que o Atlético seria um time de fato com vários comandantes, com vários donos, né, com muitas pessoas à frente do clube, mas de fato, né, como eu disse lá no início do vídeo, dizem que cachorro de dois donos morre de fome. Então tem alguém ali que tem que ter maior poder, que tem que ter um poder maior com a caneta na mão, né. Então a informação que a gente tem, de fato, é que a SAF do Atlético vai ser gerida por um conselho de administração que vai ter de 7 a 9 membros, né, então 5 a 7 vão ser indicados pela Galo Holding. O que é a Galo Holding? É onde estão hoje os quatro ex, Rubens Menin, Rafael Menin, com cerca de 68%, Ricardo Guimarães tem 10%, o Daniel Vorcaro também, que eu trouxe a informação, vai aparecer no vídeo aqui em cima pra você. Daniel Vorcaro tem 11% da SAF, e o Renato Salvador também tem a sua porcentagem, então esses são a Galo Holding. Aí vai ter o Figa, né, que é o fundo de investimento do Galo, com empresários atleticanos aportando cerca de 100 milhões, né, cada um com a sua cota a partir de 1 milhão de reais, então vai ter ali, nesse caso, o Patrus e tudo mais, né, Patrus Transportes, através do Marcelo Patrus, e ainda vai ter outros aportes aí. Aí o que acontece, né, nesse caso, quem que vai ser, de fato, o mandatário, né? Como o Rubens Menin, Rafael Menin, tem maior controle, a família Menin vai deter o maior controle das ações do Atlético hoje, eles serão, de fato, quem comandarão a equipe, serão, de fato, quem terão a caneta. E também, por outro motivo, eles terão 4 conselheiros a serem escolhidos ali contra 3 dos outros sócios, né, porque como eles têm mais ações, eles terão direito a 4 conselheiros, e os outros sócios, 3 conselheiros. Então, vai ter uma maioria ali, e isso é bom pra gente entender a dinâmica, como vai funcionar, de fato, quem vai mandar via conselho de administração, né, vão ser o Rubens e o Rafael Menin, tá bom? Inclusive, o Rodrigo Capello falou sobre isso também no Redação Esporte TV, Rodrigo Capello, jornalista do Globo Esporte. Então, o Rubens e o Rafael Menin serão os mandatários, tá, da SAF e do Atlético. Outra coisa, a gente sabe muito bem que o Rubens Menin, especialmente, não entende tanto assim de futebol. É mais um torcedor que comprou o clube, que tem dinheiro, que tem uma visão corporativa, mercadológica e tudo, mas que não é um grande entendedor de futebol. Então, essas pessoas devem ficar à frente somente como homem da cadeira, como eu falei ontem, o chairman, né, um cara ali que tem ali a visão, que tem alguns controles, mas as decisões de futebol têm que ser tomadas por outras pessoas. O Atlético precisa de um CEO competente, conhecido e respeitado no meio esportivo, né, diferentemente do que é hoje o presidente Sérgio Coelho. Sérgio Coelho é presidente do Atlético hoje, tem as suas virtudes, mas não é um CEO do meio esportivo, como outras equipes têm. Então, o Atlético precisa dessa pessoa para comandar o futebol do clube de verdade, né, e acredito que essas pessoas, como o Rubens e o Rafael Menin, serão as pessoas que vão eleger um CEO do meio esportivo. Não sei se o presidente ficará para o ano que vem, né, essa informação eu não tenho. A princípio, ele é o CEO da SAF do Atlético, mas acredito que o Atlético precisaria investir em alguém que já tem um know-how mais interessante, um know-how mais conhecido no meio esportivo para comandar, de fato, essa parte, de fato, do futebol do Atlético. Torcedor, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o Na Área com o Marco Jeves de hoje. Se você puder, não sai sem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A gente volta com mais conteúdo hoje à noite na live do Jeves. Um grande abraço para você, fico por aqui, eu sou Marco Jeves, e eu fui.